Boa tarde a todos. Eu quero começar parabenizando a Araraquara por ter eleito duas deputadas mulheres, a Marcia Lia e a Tainara. Eu acho que isso diz muito da população da cidade. Óbvio que algumas opções boas também ficaram de fora, mas, felizmente, às péssimas, nenhuma entrou. Nenhuma daqui deu trabalho para essa casa, que inventou mentira. Eu acho que eles receberam a resposta do povo de que o crime não compensa. Vai trabalhar, vai conversar com as pessoas na rua. Segue o exemplo da Marcia e da Tainara, que eu garanto que vocês vão ter bastante voto, ao invés de ficar depois na internet falando que foi fraude, não entendo. Enfim, viva a democracia. Eu estou muito feliz com a escolha de Araraquara de ter colocado essas duas deputadas ali, porque eu sei que, apesar das diferenças em alguns momentos, eu sei que ambas trabalham muito e que ambas atendem muito às demandas às quais se comprometem. Então, meus parabéns, mais uma vez. Fiquei muito feliz também com os 3.088 votos que Araraquara deu para o delegado Bruno Lima, que foi o sexto deputado federal mais votado, que eu apoiei, que é meu parceiro de causa animal. E, se Deus quiser, ir com ele e com as nossas duas deputadas estaduais, vamos trazer nosso hospital veterinário aqui para Araraquara, fazer isso andar e ajudar mais bichinhos por aqui. E, bom, agora eu vou fazer aqui uma modalidade diferente de primeiro expediente. Mari, eu queria que você colocasse os slides do nosso concurso vereador fotógrafo. Foi a primeira edição, nós vamos fazer aqui no primeiro expediente. E o tema são as crateras da Avenida Nacifidamos. Esse foi o... A Avenida Nacifidamos fica lá no Jardim Nova Europa, Jardim Santa Rosa, tem dois quarteirões. E eu fiz aqui um apanhado de uma coletânea de fotos de vereadores ao passar do tempo. Começamos, em 2016, com o vereador Pastor Raimundo, que já apontava os buracos dessa rua. Vem, então, pode passar, Mari. Depois, então, vem, mais uma vez, o Pastor Raimundo, no final de 2016. Menção honrosa para a Juliana Damos, que fez bastante indicação nesse ano, mas não tinham fotos, né? Logo, ela não pode participar desse concurso. Vamos para o próximo. Temos também o Cabo Magal, aqui, num conceito mais retrô, né? Utilizando ali o xerox, já mostrando, em 2017, a mesma rua esburacada. Cada vereador trazendo o seu conceito. Aí o próximo, por favor. O Gerson, da farmácia, trouxe aí também uma pintura em óleo e tela, branco e preto, né? Mostrando também os buracos da Nacifidamos, em 28 de 2009. Próximo, temos o Rafael de Ângeli, olha, nosso artista aqui, representado em 29 de 10 de 2020. Já está vendo, cada um dando o seu olhar, né? Mas vamos, a gente já vai entrar na gestão de agora. Lucas Greco se destacou bastante nesse concurso, ele entrou com várias imagens, né? Ele saiu do 11 de 1 de 2021, uma imagem da Nacifidamos. Temos também o Gerson, da farmácia, indicação feita no dia 1 de 7 de 2021. Está aguardando resposta até hoje, tá? Mas calma, calma que piora. Aí vem também Luna Mera, uma grande fotógrafa dessa casa. Indicação de, qual que é a data dessa? É 26 de 7 de 2021. Fui lá também, eu participei com várias fotos, mas essa foi escolhida a melhor, tá? Aguardando resposta também. Lembrando assim, que nessa época, né? É importante dar uma pausa aqui. Antes do OUA, né? Da votação do orçamento anual. Então, obviamente, assim, poderiam ter pensado em incluir, né? Essa rua que já é tão fotografada por nossos vereadores há tantos anos. Aí passa, próximo, Rafael de Angeles, com mais um destaque aí. Só que aí, olha, gente, olha que milagre. A do Rafael foi respondida. Aí eles falam assim para o Rafa. Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à indicação sobre o assunto, informamos que a Secretaria Municipal de Obras Públicas, que a via será contemplada pelo contrato de recarpeamento. Agora só não sabemos o ano, né? Esse é o mistério. Agora vamos para a próxima. Aí entra Guilherme Bianco, né? Que foi bastante destaque. Ele entrou com várias fotos fazendo a mesma indicação. Guilherme Bianco. Próximo. Gerson da Farmácia, de novo. 5 de 1 de 2022. Próximo. Rafael de Angeles, com certeza. Olha, você é o campeão. Porque essa montagem aqui ficou muito bonita. Acho que dá para ver, né? Os tons de verde, né? Então, vamos lá. 25 do 2. Mais uma, vai. Lucas Greco. Lucas Greco também participou com bastante ênfase nesse concurso. Dia 21 do 7. Foi agora há pouco. E, por último, não menos... Ah, não entrou. Tinha uma do Lineu também, infelizmente, como foi uma das últimas. E aí, gente, trago para vocês fotos de ontem dessa rua. Da moradora. Uma foto. Próxima foto. Próxima foto. E pausa aí, por favor, Mari. Luna, mais uma vez, vou implorar. Apesar de pagarmos os impostos, para que mandem urgentemente refazer o asfalto da avenida na Cifidamos. Essa avenida tem apenas dois corteirões. Mas os dois estão cheios de buracos e acabou acontecendo pior. O motoqueiro veio fazer a entrega, levou um tombo devido aos buracos, né? Como vocês podem ver, são verdadeiras crateras. E, pena que ninguém não filmou. Se puder repassar para a chefia, urgentemente eu agradeço. Bom, só fazendo... Então, gente, a gente viu que muitos vereadores aqui trabalharam e foram mais de dez indicações feitas por sete vereadores desde 2021 e não foi atendido. Isso é um absurdo. Secretaria de Obras, pelo amor de Deus, respeite seus cidadãos e respeite essa casa. Porque a gente ter feito dez indicações, uma ter sido respondida de forma mentirosa e o resto ignorada, é no mínimo grave, é no mínimo coisa para o Ministério Público. Obrigada, pessoal. É isso.